E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais E hoje vamos aprender como utilizar uma câmera fotográfica Se você até hoje utilizou sua câmera do celular como método de tirar as fotos amadoras que você tira A questão é, Drac, eu queria comprar uma câmera semiprofissional ou profissional para poder tirar minhas fotos Só que eu não sei nem para onde vai, Drac, como é que eu mexo esse negócio aqui? Bem, eu vou mostrar hoje um vídeo detalhadamente sobre quase todas as funções da câmera Mas quando você comprar, você não tem nenhuma dúvida de como é que se mexe Lembrando que cada câmera tem os botões diferentes, tem um local de função em locais diferentes Mas você sabendo de uma, dá para você ter uma noção de como é que se mexe nas outras Só que você vai descobrir tudo isso depois da vinheta O modelo que eu vou utilizar hoje é a Canon T6 É um modelo um pouquinho antigo, só que é aquela coisa Nem todo mundo compra uma câmera mirabolante logo no começo de sua carreira fotográfica Então, pelo menos, esse modelo simples aqui, que é uma câmera semiprofissional Vai servir como exemplo para poder você aprender a utilizar uma câmera fotográfica E nesse caso aqui, lembrando que ela é uma DSLR Então, é aquelas câmeras que a lente sai Então, vamos lá pessoal, sem mais delongas Como é que eu mexo nela? Primeiramente, coisas básicas da câmera Pessoal, como eu falei, ela é uma DSLR Então, ela tem a lente removível E nesse caso aqui, pessoal Perguntar como é que eu tiro a lente Ó, perceba que aqui na frente vai ter um botãozinho, tá vendo? Eu vou pegar, apertar esse botão Aí ele destrava a lente Aí eu posso pegar, girar, puff E tirar Olha só que legal Aí eu vou poder colocar de volta, pessoal Perceba que na lente, ela vai possuir esse quadradinho branco É só eu alinhar esse quadradinho branco Com esse outro quadradinho aqui, ó Da câmera, bem aqui, ó Tá vendo, ó E aí, alinhando os dois Encaixei, pronto Girei Olha só que legal E assim, antes de ligarmos Uma coisa importante Nesse caso aqui, a bateria fica embaixo É só eu fazer isso aqui, ó Aí eu posso tirar a bateria Dessa forma aqui E aqui também é o local onde fica o cartão de memória Então, nesse caso aqui, ó Qualquer a bateria E uma coisa importante Se por acaso, essa tampinha Ela estiver aberta E eu tentar ligar A câmera não liga, beleza? Por segurança Porque pode dar um... Pode corromper os dados da câmera Se por acaso estiver ligando Gravando alguma coisa E tirar a bateria do nada Então, por padrão A Canon tem esse método Pra poder travar Então, tá aí Vou fechar aqui E agora sim, eu vou ligar Pronto Agora, uma coisa importante Pra poder agilizar A forma que você vai tirar suas fotos Ou fazer filmagem Bem aqui no topo Lembrando, nesse modelo Você pode configurar O método de foto No caso aqui, tá no M Na minha opinião É o melhor método Porque no M É o manual Você mexe tudo sozinho Mas aqui tem outros métodos Que eu não vou me adentrar Pra não perder tempo Beleza? Só que nesse caso Lembrando A grande maioria disso aqui Em diante É pra foto Enquanto o último Que é tipo uma filmagenzinha Uma filmadora Ele é pra vídeo Então, nesse caso aqui Eu vou colocar Dessa forma aqui no M Beleza? Então, o manual Como eu falei Eu vou ensinar Passa a passo As funções dela Beleza? Manual Aí o que eu faço? O padrão Na foto manual Ela vai estar Dessa forma aqui E você vai ver A foto Por aqui Agora, uma coisa importante Na minha opinião É, por mais que vários Fotógrafos Eles tirem Por aqui a foto Porque, é claro Por aqui Nessa lente Pra poder ver direta Você vê uma coisa Mais natural Que às vezes Só pelo Display Da câmera Não consegue ver As cores corretamente Mas, na minha opinião Eu prefiro Olhar Por aqui Por que, Drac? Porque assim Daqui você vê direto Como é que está A foto Sem necessariamente Ver na prática Como é que ela vai sair Como assim, Drac? Eu não estou entendendo Vamos lá Se por acaso Eu configurei alguma coisa aqui Que deixa A imagem muito escura Aqui não dá pra perceber Ah, mas eu configurei uma coisa aqui Que ficou muito claro Estourado Aqui não dá pra perceber Então Por mais que as pessoas Dizem que O melhor método Se tirar foto Seja por aqui Na minha opinião Por aqui É bem melhor Beleza? Agora eu pergunto Drac, mas como é que faz Pra poder aparecer a foto Por aqui No display? É fácil, pessoal Ele vai estar assim Pro padrão Só que aí Eu vou clicar aqui Nessa símbolo aqui Que é o mesmo botão Pra poder começar a filmar Aí vai vir pra cá Aí vai vir pra cá Pronto Aí por aqui Eu configuro tudo Galera Tudo Aí O que é que eu faço agora? Vamos lá Coisas básicas, pessoal Na câmera Na lente Essa parte maior Você dá o zoom Perceba aqui Vou mostrar pra vocês Eu estou dando o zoom Isso aqui Seria o foco Por exemplo O foco Dessa maneira Continuando Esse número 50 Aqui embaixo Seria a velocidade Do obturador Nesse caso aqui Eu posso configurar Através desse scroll Que fica aqui na ponta Então Lembrando A velocidade do obturador Eu já expliquei Em vários vídeos passados Então nesse caso aqui Se eu aumentar Vai ficar mais escuro Obviamente A velocidade do obturador Se eu diminuir Vai ficar mais claro Obviamente Então É aqui que você muda A velocidade do obturador Que pra quem está esquecido A velocidade do obturador Seria a velocidade Em que A lente vai Abrir o sensor E fechar Beleza? Então Tá aí Outra coisa Além da velocidade do obturador Aqui embaixo Tem A abertura do diafragma 6.3 Como é que eu configuro? É bem parecido Só que Ao invés de girar Apenas o scroll Você vai segurar Esse botão AV Segurei E você vai girar Dessa forma Aí você vai mudar A abertura do diafragma Pra quem está esquecido Seria a distância focal A abertura do diafragma Continuando pessoal Se eu clicar aqui nesse botão Q Eu posso configurar Outras coisas da foto Por exemplo aqui Quando eu clico no Q Eu estou na opção do ISO Mas vamos lá pro começo Aqui em cima Seria o modo de foco Que eu posso deixar Auto foco Que vai poder focar no rosto Ou eu poderia configurar aqui Pra poder ser Um foco mais de ponto Ou um foco rápido Beleza? Nesse caso aqui Eu vou colocar no modo direcional Que é o foco mais conhecido aqui Beleza? Outra coisa Se eu quisesse tirar várias fotos Simultaneamente Eu posso colocar aqui ó Disparo contínuo Só que aqui talvez seja outro nome Pra você Eu vou clicar aqui ó E geralmente está assim Disparo único Ou seja Quando eu aperto esse botão Que seria o gatilho Pra poder tirar a foto Ele vai tirar apenas uma foto E já vai mostrar o resultado Agora aqui Opa saiu Meu Deus do céu Aqui no disparo contínuo Eu ao invés de apertar uma vez Eu posso segurar o botão de foto Dessa forma aqui E ele vai tirar várias fotos Simultaneamente Para assim Caso alguém pisca o olho Por exemplo Alguém se mexa no local errado Ou não sorrir na hora certa Ela vai tirar Várias fotos Pra poder você escolher Qual vai ficar melhor Depois tem o disparo Por temporizador Pra poder tirar uma foto Após 10 segundos Depois tem o temporizador De 2 segundos E tem o temporizador contínuo Que aí Depois de 10 segundos Vai tirar uma certa Quantidade de fotos Que você vai definir Que aqui Se eu colocar embaixo Ele tá com 9 Mas posso colocar 10 fotos Simultaneamente Seria uma mistura De temporizador Com o disparo contínuo Beleza? Então Eu vou colocar o disparo contínuo Que eu gosto Na minha opinião Beleza Vou deixar aqui Depois aqui tem A prioridade Do ambiente Da cor ambiente Que aí eu posso definir Pra poder ser a cor normal Que é a base de luz normal Colocar a luz do dia Sombra E assim por diante Então eu vou poder deixar Tipo A temperatura Da imagem Diferente Beleza? Então nesse caso aqui Eu vou colocar o normal Beleza? Feito isso Bem aqui também tem Algumas configurações De nitidez De cor Contraste Que você pode definir aqui No caso aqui Eu sempre deixo Nesse modo automático Beleza? Então eu vou deixar aqui Como tá Depois Aqui tem O método De correção Que aí você pode deixar Desativado Porque aí o contraste Essas coisas Não vão ser corrigidos Vai ser totalmente natural Ou se não Aqui tem O alto O baixo O médio Pra você definir aqui Se após tirar da foto Ele vai melhorar o contraste O brilho Essas coisas Beleza? No meu caso aqui Eu vou deixar Eita eu coloquei em alto Eu não gosto de deixar em alto Eu já me coloco em off Na minha opinião é melhor Esse L aqui Vai ser o tamanho E qualidade da foto Se eu clicar aqui Opa Aqui nesse L Eu posso definir Se vai ser um tamanho JPEG A2 Se ele vai ter serrilhado Se vai estar no modo médio De 8 megapixels De 16 megapixels E assim por diante Geralmente galera A melhor qualidade Seria o RAW É claro que assim Ele vai ser bem mais pesado Só que artistas Artistas não Fotógrafos de verdade Utilizam o tipo de formato De arquivo RAW Que é o formato Padrão Nem todo mundo gosta Mas para quem quer Se profissionalizar RAW é a melhor qualidade Só que como eu não coloco Nada profissional Eu deixo só no L mesmo Que é esse padrão aqui Em 18 megapixels Beleza? E nessa área aqui Para terminar Tem o ISO Que é claro Seria a definição De claridade da foto Lembrando que 100 É a melhor qualidade De ISO possível Enquanto que maior Vai deixar mais O width na tela Que é claro Também consequentemente Vai deixar Ela mais Clara Obviamente Então no caso aqui Quanto menor melhor Então eu vou deixar em 100 Ok Beleza Só isso Já é o suficiente Eu vou poder aprender A tirar suas fotos Entendeu? Mas ainda tem mais coisa Vamos lá Digamos que eu tirei uma foto Eu não vou tirar foto Porque eu estou sem cartão Mas eu poderia ver as fotos Mas eu poderia ver as fotos aqui Com esse botão Clicando aqui Não vai ter nada Porque eu estou sem cartão Beleza? E por aqui Você poderia É claro Apagar as fotos Dar um zoom na foto E assim por diante Não só isso Mas você pode também Dar um zoom Na tela da foto Digital Por aqui ó Nesse mais e menos Nunca só ficar mais Aqui ele vai dar um zoom Só que pessoal Lembre-se Quanto maior o zoom digital Ele simplesmente vai dar um zoom Pra poder Aumentar a foto Mas vai perder em qualidade Então não é bom Você tirar com muito zoom Entendeu? Digo aqui ó Essa foto aqui do gato Eu posso tirar o zoom Só poder dar uma noção de foco Ah eu queria focar direitinho Então vou colocar aqui Pronto Ah agora está focado Então eu posso tirar o zoom Cadê? Pronto Aí eu sei que lá no gatinho está focado Por mais que a tela seja pequena Com esse zoom digital Eu posso utilizá-lo Só pra poder melhorar meu foco Beleza? Porque as vezes assim ó Eu não sei se o gatinho está focado Porque eu tenho miopia por exemplo Então se eu dou o zoom digital aqui Eu puder enxergar melhor Aí eu posso dar o foco melhor Dessa forma aqui Pra não ficar desfocado Entendeu? E aqui eu penso Não, aqui está focado Mas não Se eu der o zoom aqui digital Aí o foco direitinho Beleza? Está aí Continuando pessoal Bem aqui vai ter o flash É só clicar no flash Olha só E aí eu posso tirar uma foto com o flash Lembrando que Pelo próprio visor Ele faz uma imagem parecida Como é que seria com o flash Porque digamos aqui Eu vou fechar o flash Aí eu vou colocar bem rápido O lado do pinturador Bem alta Aí eu ligando aqui o flash Ele tipo clareia Pra poder você ter uma noção De como é que será a claridade É claro que é apenas digital Não tem como você ter uma noção Na prática Só depois de tirar uma foto Entendeu? Então eu vou fechar aqui Pra não ter problema Diminuir o lado do pinturador Pronto E é claro Agora vamos para as configurações Da câmera Vou clicar aqui em menu Pessoal Sempre que você comprar uma câmera O importante é você ver as configurações antes Pra poder não tirar as fotos Sem saber De alguma coisa errada Que você tenha feito Então por exemplo aqui Quando eu tiro a foto aqui Tem aviso sonoro Ou seja Quando você vai tirar a foto Ele vai avisar que tirou a foto Tem funções de obturador Tem funções Pra quando eu tirar uma foto Quanto tempo vai exibir a foto Que eu tirei Na câmera Tem correção de iluminação Redução dos olhos vermelhos Quando você tira a foto Controle de flash Caso eu tenha um controle remoto Para flash Aí na direita Tem outras coisas Enfim pessoal Tem um montão de coisa Que você vai mexer aqui Eu não vou falar sobre cada um Porque é aquela coisa Cada câmera vai ter uma função diferente Vai ter coisas mais Coisas menos Entendeu? Então nesse caso aqui Eu vou pular essa parte aqui Só com uma coisa importante Pronto Aqui ó Essas ferramentas É uma coisa muito importante Digamos Ah eu queria que a câmera Para não gastar a bateria Ela desligasse Depois de um minuto Se eu não estiver mexendo nela Outra coisa Além dessa função Se eu ir para a direita aqui Tem coisa muito importante Digamos assim O brilho do LCD Porque digamos Ah eu acho o brilho da tela Muito Desse display Muito fraco E eu luz do dia No sol Eu mal enxergo E aí é só isso aqui É só você vir nas configurações E aumentar Eita Espera aí Volta aqui E aumentar A cor do visor Dessa forma aqui Tá vendo? Ou diminuir No meu caso aqui Eu vou colocar em 6 Beleza? Como tá Continuando Aqui também tem O obturador Da teoria Idioma E outras coisas a mais Pessoal Eu não vou me pegar A falir tudo Como eu falei Porque senão Eu vou passar aqui Mais de uma hora de vídeo Entendeu? E essa câmera Que eu estou gravando agora Está descarregando Então vamos agilizando Enfim Este é o menu E lembrando A sua câmera Ela vai ser talvez Um pouquinho diferente Essa daqui Por exemplo Essa daqui Se eu fico em pulado Ela tem uma entrada Acho que vocês não vão poder enxergar Porque está um pouquinho escuro Mas eu vou mostrar assim Para você conectar Um controle remoto Ou até mesmo Conectar Um HDMI Ou USB Para poder carregar Passar arquivo Colocar na TV E assim por diante Aí no seu Pode ter um botão Para colocar microfone Fone de ouvido E assim por diante E para terminar galera Lembrando que como eu falei Isso aqui é uma DSLR Então algumas lentes Que você for comprar Ela vai ter algumas funções Que você configura nela Nesse caso aqui Tem pouquíssimas funções Então eu vou desligar a câmera Por enquanto Mas são funções importantíssimas Por exemplo aqui Quando você for tirar a foto Tem autofoco E foco manual Qual a diferença? No autofoco Se por acaso Pelo menos No exemplo Dessa câmera aqui Eu apertar bem de leve E não apertar com força Ele vai fazer um foco Automático Por exemplo Vou ativar o autofoco Vou ligar a câmera E eu posso fazer o seguinte Fazer bem de leve Apertar o botão aqui Vou apertar bem de leve Pronto E olha só Ele fez um péssimo foco Como é que essa câmera fez um foco? Tanto desfocado Pelo amor de Deus Vou aditar de novo Vou focar para cá Ele não está focando direito Meu Deus Que bosta Mas enfim Quando o autofoco está Quando o autofoco está ligado Se eu mexer aqui Ele não vai mexer Aí eu tenho que colocar no manual Para poder mexer Sem falar também do estabilizador Muitas câmeras Muitas lentes Vão ter estabilizador nativo E eu posso desativar Ou ativar Qual a diferença Draco do estabilizador Ou não estabilizador? É que ela Vai deixar com que Quando você movimente Ela se trema menos Por exemplo aqui Se eu colocar automático Eu estou mexendo aqui a câmera Ele fica com uma movimentação suave Por mais que eu treme a minha mão Entendeu? Isso é bom para poder Colocar nas filmagens da câmera Já se eu colocar no off Aí a tremedeira Fica muito mais nítida Entendeu? Então é ruim Você desligar isso aqui Então é bom você não colocar Ligado o estabilizador Beleja? Então tá aí É assim que você Mexe numa câmera Fotográfica Semi-profissional É claro Tem mais funções Que eu poderia explicar Só que não é tão necessário assim Para você começar A tirar suas fotos Pelo menos o básico E o intermediário Eu já ensinei E é claro Talvez tenha funções Que nessa câmera Não tenha Que em outras câmeras Que custam sei lá 9 mil reais Ou 10 mil reais Vai ter Então tá aí Qualquer dúvida Pergunta nos comentários Se gostou desse vídeo Clique em gostar aqui embaixo E obviamente Para poder acompanhar mais dicas Como esta Dicas do mundo da tecnologia É só se inscrever no canal Também clicando aqui Então vejo você no próximo vídeo Até a próxima E falou Se você gostou desse vídeo Clique em gostar aqui embaixo Veja também outros vídeos Semelhantes a esse Aqui no cantinho direito da tela Acompanhe nas redes sociais E é claro Inscreva-se no canal Drak Tutoriais Vejo você na próxima Até mais